Território Obscuro Boa noite, me chamo José, tenho 24 anos O fato que irei relatar aconteceu comigo e um grupo de amigos em novembro do ano passado Em uma chácara no interior do Piauí Tudo começou quando um dos meus amigos teve a ideia de comemorar o aniversário em uma chácara longe da cidade Então resolvemos alugar uma chácara durante três dias, sexta, sábado e domingo Para podermos fazer aquelas folias de amigos Planejamos isso durante um mês Juntamos um grupo de amigos, seis amigos e seis amigas ao todo Foram três carros Fomos para a chácara na sexta, logo de manhã Arrumamos as malas nos carros e fomos para a chácara que fica distante da capital, Teresina Cerca de 30 a 40 quilômetros Chegamos lá bastante eufóricos, prontos para nos divertir O lugar era muito bonito Porém, distante de tudo Nem ligamos muito para isso Pois o que realmente queríamos era curtir o fim de semana e ter boas histórias para contar Mal sabíamos que nós estaríamos prestes a ter uma história macabra para contar Meus amigos e amigas começaram a beber, fazer churrasco e nadar na piscina Assim que terminamos de se instalar na chácara Era uma chácara muito grande, com varanda, piscina e vários quartos Ao cair da noite da sexta, meus amigos e amigas pararam de beber Os únicos que não bebiam do grupo Era eu e a garota que eu estava ficando A noite estava muito bonita Céu claro E a escuridão Era iluminada Pela luz intensa da lua cheia E consigo Vinha a brisa fria da noite Eu armei uma rede na varanda E estava disposto a dormir fora da casa Junto com meus amigos Que estavam bêbados Porém A garota que eu estava ficando Disse que era melhor todos dormirem dentro da casa Ela falou Em um tom de medo E eu brinquei com ela E falei Você está com medo de que? De lobisomem? Falei Em um tom sarcástico e sorrindo E todos que estavam presentes Sorriram comigo Eu sempre fui um cara precavido Sempre que eu vou para interiores Eu costumo Ir armado Pois sou militar E também porque nunca se sabe Que pode se encontrar nessas matas E ainda mais longe de tudo Onde não tem sinal de celular Entramos para dentro da casa Por volta de uma da manhã Fechamos as portas e as janelas Se acomodamos nos quartos Eu fiquei em um quarto Com a guria que estava ficando E mais um casal de amigos Por volta das três horas da manhã Eu escutei uma pisada no chão Muito forte Ao redor da casa Parecia ser um cavalo Eu fiquei apenas escutando E as pisadas foram se distanciando Liguei a lanterna do meu celular E vi que todos no quarto estavam dormindo Ao amanhecer Durante o café Quando todos estavam na mesa Perguntei Se alguém deles tinha ouvido também O barulho Dos passos ao redor da casa E todos olharam para mim Fazendo sinal de não Balançando a cabeça Eu como sempre fui um cara atento Fui dar uma volta na chácara Para ver se achava o suposto cavalo Ou animal Que estava rondando a casa na madrugada Porém não achei nada Eu fiquei muito receoso Mas logo Esqueci E voltei para a diversão com meus amigos Meus amigos Resolveram não beber muito Para economizar bebida para o domingo Logo que escureceu As meninas Foram preparar o jantar para todos Enquanto conversávamos na varanda Eu cismei Que iria dormir na varanda Nesse dia Pois era bastante agradável Ficar ali Eu jantei E armei minha rede na varanda E fiquei deitado Sozinho Enquanto todos estavam dentro da casa Eu acabei agarrando no sono ali mesmo Passou o cerco de uma hora E a garota que eu estava ficando Veio me acordar E me levar para dormir no quarto Eu puxei ela para a rede E disse que ela iria dormir comigo Ali fora Ela ficou deitada na rede comigo Por uns 10 minutos E acabou Me convencendo A entrar para dentro de casa Eu logo fui Passou-se cerca de 30 minutos E a euforia de todos Foi dando lugar ao silêncio Eu logo fechei as portas E deixei apenas uma janela Da sala aberta Desliguei as luzes E ficou eu E mais 4 amigos Que não beberam nesse dia E mais 3 garotas Assistindo TV Foi quando uma delas De repente Colocou a TV Em modo mudo E falou Vocês estão escutando Essa respiração E todos ficamos olhando Um para a cara do outro E escutando uma respiração Muito forte Seguindo De uns grunitos E pisadas fortes No chão E eu levantei do sofá E fiz sinal Para todos ficarem calados Eu caminhei sorrateiramente E peguei minha pistola Que estava no quarto Mas eu nem imaginava O que estaria lá fora Foi quando Um dos meus amigos Correu em minha direção Com os olhos Totalmente arregalados Tentando Me impedir De ir lá fora Ele olhou para mim Tremendo de medo E falou no meu ouvido Sussurrando Se aquela criatura Entra aqui dentro Ela vai matar todo mundo As meninas Não estavam entendendo O que meu amigo Estava falando E o porquê De ele estar tão apavorado Eu pensei Que ele estava me zoando Querendo me fazer medo Na frente das garotas Eu empurrei ele E fui em direção A porta A porta que ficava Na sala Era aquelas portas De correr de ferro Com o vidro grosso E embaçado Que abre Empurrando para o lado Eu abri a porta Devagarinho Sem fazer barulho Com a arma em punho E só no ponto De disparar No momento Que abri a porta Um cheiro forte De carniça Tomou conta De toda a sala Quando olhei Para a minha esquerda Vi um cachorro enorme Todo preto No momento Que vi Parece que tudo Ficou em câmera lenta Eu olhei para trás E vi um dos meus amigos Se acabando De chorar E rezando Quando olhei Novamente Para aquela coisa Ela percebeu A minha presença E se levantou Igual a um homem E olhou para trás Quando ela olhou Para trás Todos os que estavam Atrás de mim Correram para dentro Uma das meninas Deu um grito Tão alto Que eu achei Que eu fosse ficar surdo Mas eu fiquei lá Imóvel Cara a cara Com o bicho Eu sabia Que aquilo Era um lobisomem Mesmo Não acreditando Na existência Desse bicho Os olhos Daquele ser Brilhavam E eram Da cor de sangue Era um olhar Que expressava Muito ódio Tinha a cabeça De um cachorro E dentes afiados Garras enormes Ele me olhava Com muita raiva A gente ficou Se encarando Por uns segundos Que parecendo Uma eternidade Eu sabia Que o que ele queria Era me estressalhar Por inteiro Eu fiquei Em estado de choque Eu sempre fui Um cara corajoso Nunca tive medo De nada Naquele momento Eu tive medo Até de respirar Ou dar um passo Para trás Foi então Que aquela coisa Ficou totalmente ereto Tinha mais De dois metros De altura Ele Estava disposto A me atacar Ele veio Andando igual A um homem Em passos lentos Na minha direção Foi quando Eu efetuei Diversos disparos Em sua direção Os três primeiros Disparos Acertaram Em cheio Nele E ele ficou De quatro E veio mais rápido E eu continuei Atirando Até que ele parou Soltou um U Que eu nunca tinha ouvido Na minha vida Foi algo Totalmente medonho Ele olhou Com tanto ódio Para mim Como se quisesse Me matar ali Naquela hora Foi quando Eu efetuei Mais outros disparos E ele Correu para fora Da varanda Se perdendo Na escuridão Eu corri Para dentro E fechei a porta Olhei para trás E vi Todas as mulheres Chorando Desesperadas Um dos meus amigos Que estava Bêbado Viu a criatura E por incrível Que pareça Na mesma hora Ele ficou Sóbrio Com um susto Eu nunca tinha visto Meus amigos Do jeito que ficaram Todos eles Com medo Que pareciam Ter visto O próprio diabo Todos ficamos Desesperados Sem saber O que fazer Eu corri E fechei Todas as janelas E fiquei atento Com medo Daquele bicho Voltar Se ele entrasse Dentro da casa Ele mataria Todos ali Pois Aquele bicho Pelo tamanho dele Nem juntando Seis homens Seria capaz De deter Todos Ficamos acordados Até o som nascer Quando o som nasceu Pegamos nossas coisas E fomos embora O mais rápido possível Para bem longe Até hoje Temos traumas Daquela coisa Se eu tivesse dormido Lá fora Com os meus amigos Nós seríamos Um belo banquete Para aquela criatura Se não fosse Pelo instinto feminino Da garota Que eu estava ficando Para não deixar Eu dormir na varanda Eu não estaria vivo Hoje E nem meus amigos Pois Não teríamos Menor chance Com aquele monstro Espero Que quem tem Um azar De encontrar com um Consiga escapar Como eu consegui Tenho traumas Até hoje E fico me perguntando Como um ser humano Pode se transformar Em uma criatura Tão sinistra E monstruosa Como aquela Que eu vi Tá aí galera Mais um relato Enviado ao canal Se gostaram Se inscrevam no canal Deixem aquele like Não esqueçam também De ativar o sininho Para quando sair vídeo novo O youtube notificar vocês Me sigam também Nas redes sociais Facebook E Instagram Tá aí na tela Quem tiver relato E quiser enviar para o canal O e-mail Está na tela E na descrição Do vídeo Galera Muito obrigado E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau